Música 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 M LGBTQ M тысяч Day Hey friends, good bye, goodTime for your own studio. Let's begin today, we are taking a better job of listening to you. Which is called The Dead Life, An Old Che hats. de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais não há a pena fazer isso. Então vamos ver o que é que você precisa. Primeiro, você precisa de um pouco mais de um pouco. uma pequena de arroz, uma pequena chine, um pouco de amacro, uma pequena de arroz, e uma glass de água de arroz, então vamos a cortar isso. A corporeta é muito forte na parte. A corporeta é muito forte, mas não sabemos que na corporeta, destacando que temos mais de vitaminaos, minerais e proteína. e colocar mais isso aí nessa liga. Então, aqui temos a feira de coco. A feira de coco é muito mais usado. a e a e e e a e e a e e e e e e e a e e e e e o que você faz? Por favor, o que você faz? Vocês vão se sentir muito bem. A gente vai ficar com muito cuidado. O que você faz? Então, esse é o que você faz? Então, essa é a minha casa. Então, isso vai ficar com a casa. Vamos colocar o que eu estou fazendo. Agora, vamos colocar a casa. Então, a casa está fazendo. para usar o gerar-bújar-se no naranja não sabe a mithar-se a Beaculha e se você quiser se você quiser usar o gerar-bújar-se e agora e vamoskar vou usar os rar-bújar-se colore pode usar e não too verdadeiramente porque como aria-bújar-se já e e eu eu leia a cabo nevo que aras no nevo que aras vitamin c para então vou meter 1 clama de água vamos comer isso é muito bom aqui agora vamos fazer isso com o uso do 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 uso Mas mais mais não, ela coloca v manteiga, saque apenas um pouco, 2 deus, os sois briga, os assim refugiados, homologo-tastic, 3.6% e omega 3 fatty acid também que é difícil de verificar para vegetariano porque é muito mais com a carne. E os vegetariano, eles não estão comendo por isso que eles têm necessidade de verificar o que você pode fazer com a carne. Então, amigos, hoje temos uma nova coisa A gente tem feito em casa, é uma coisa que você está fazendo. Você está fazendo isso em casa. Não esqueça de like e subscribe. Não esqueça de assistir esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado.